Estou viciado em joias, vou fazer uma coleção Tantos anéis que nem vai caber na minha mão Foda-se o cast, não quero sair Vamos só dar um espaço que nós já comeramos Aê, deixa eu puxar um grito Puxa mesmo, puxa mesmo Levanta a mão, família, passa a melhor vibe De todos os lugares, esse é o mais foda do mundo Rato Eralândia, convenção de vagabundo De todos os lugares, esse é o mais foda do mundo Rato Eralândia, convenção de vagabundo É tipo Rato Eralândia E eu tô com a faca e o queijo Rap não é traíro, então não vai ter beijo Mas sabe que o topo eu almejo Enquanto de ganha do J, mano, é só o seu desejo Eu escutei seu som lá com o Medina E percebi que no fit você foi até ileso A pergunta que eu fiquei, que o Medina deitou Como que ele conseguiu carregar tanto peso? Eu não entendo Mas sabe que eu não me prendo a regras, não me prendo a freestyle Do Azimo já acabou Acho que o apresentador tá com dó de você Porque percebeu que com o do Azimo o J matou Como o Medina carregou tanto peso, você vai apanhar Se liga agora nessa fita que eu vou te explicar Você sabe, mano, você é a truque Como carregar tanto peso? Pergunta pro Ecológico e pro Jayaluk Vai se forrer, você não pega E sabe, você sabe, mano, que você não tá no baque Hoje se apanha, você sabe, você desanda Você se taqueja, eu sou mineiro e é nó na sua garganta Você pega, mas sabe, meu mano, assim Você sabe, mano, eu tô tranquilinho Hoje você vai apanhar porque eu te dou muita aula Com marra de pitbull esperava mais esse chuaua E aí, família, por ordem de rima Quem gostou das rimas do JP faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do GDK GDK é uma série em tudo que vai Volta Eita porra Se tu ama essa cultura de improvisação Barulhos é o caldeirão Barulhos é o caldeirão Se tu ama essa cultura de improvisação Barulhos é o caldeirão Barulhos é o caldeirão Sabe que agora, mano, eu vou te bater Quero ver agora o que você vai falar Sinta que eu tô sendo carregado pelo Medina Quero ver quando o CD te abandonar Mano, você nunca pega Calma, mano Você gosta Mano, você gosta Mano, tá ligado, tá ligado, mano Esse cara é muito burro Tá ligado que ele não vai pro polo Ele só sobe pra não rapidizar É a look ecológica e se india polo Mano, você nunca aguenta, tá ligado, mano Você só se fode Trinta segundos pra matar o MC O que fazer com os outros vinte e nove? Em três anos em Guarulhos Fazendo história e conhecido como o mais insano Caso você não saiba o arrombado O CD me conheceu esse ano Então, você não tá errado Sabe que agora não tá no recreio Falou do CD da era do gelo Não entendi porque que o mamu te veio É o que você tá ligado, que agora Achou, foi, 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 foi Tá ligado que eu te mato, hein Você falou pra perguntar pro J.A. Pergunta pro E.C., pergunta tá bom E pergunta para o resto de um milhão de pessoas Que repudiam o som É o que você tá ligado, que eu te mato, descoi Pode perguntar pra quem você quiser Pode chamar o DRECOI Por que serou? Perderou! 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 Segue na venda! Tá porra! Quem que é terceiro valde no outro? Nitoria! Nitoria! JP começa? JP começa! E aí, JP? JP, Jereká responde! Agora tá acabando os beats da primeira quarta, a primeira quinta é o que, Léo? Eita porra, vai vir ele! Demorou o beat, mas ele chegou, hein? É agora, hein, família? Vamos explodir essa porra! Flash! Flash! Soja a porra! Olha o Flash! Vai ficar no trap! Vai ficar no trap! Vai ficar no trap! Vai ficar no trap! Mata esse cara no trap! Mata esse cara no trap! Deus me livre, que mabe de estraçada! Ei, 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 ei! Mata, filho! Lembrei! Lembrei, né? Cê falou que ia dar nó na minha garganta, só que com ela que eu uso minha voz Pode colocar nó na minha garganta, porque com a garganta que eu penso em nós Cê tá entendendo? Mas cê tá ligado que é poesia? Cê falou do J.I. Esse que é o beat sem xenofobia, hoje é só poesia! Só poesia! Tá ligado que eu te bato, mano? Que hoje eu causo tragédia, mano! Você fraco, você sinta a garganta! Suas vergonhas voltam pela sua traqueia! Mas calma! Tá ligado, mano? Que eu te bato, hoje cê se explode! O Sid conheceu você esse ano, eu também! Então, mano, não canta de galo, não fode! Só que cê tá no meu terreiro! Eu sou o ídia e, mano, não fija! E cê caiu aqui no tabuleiro! Cê falou da garganta, ei! Falou da garganta, só que o J te atinge! Cê na MC, você só finge! Eu trouxe hip hop até na faringe! Cê tá ligado que eu te bato, sabe, mano, que eu nem uso iscarelli! Você é fraco, mano, e pra essa porra eu provo que tu não serve! Calma! Você sinta tabuleiro, tá ligado, mano, você sabe, mano, que calma! É porque o tabuleiro da quebrada, mano, tá vencendo o jogo com muita calma! Cê falou que eu não sirvo pro rap, sabe porque você é o arrombado? Sirvo pro rap, eu sirvo pro trap, mas eu nunca mais vou servir um engravatado! Cê não serve um engravatado, tá ligado, eu sou bando! É porque agora você bato, e pra bão, não, continuando, é que eu sou garçom! Sabe que eu te bato, tá ligado, mano, que hoje cê não anda! Cê não serve engravatado, de 16 anos com a carteira branca! Vai se foder, tá ligado, mano, que isso ocorre na esteira! Você não serve engravatado, nem patrão! Vai tomar no seu cu, nem assinar as carteira! Tem maldade, não assinei carteira Sabe que esse cara agora se opôs Se você quiser, mano, eu assino a sua Acabou a batalha e autógrafo depois Eu não tenho carteira assinada Desenho de rap, olha a minha caminhada Sabe que eu te bato, tá ligado? Você é muito fraco, mano, você não manja, não Escreve seu nome como autógrafo Eu sou inteligente e faço um som Mas, tá ligado? Você não pega, mano Você toma bloco, você assina seu autógrafo Eu sou humilde, eu permito uma foto Aê, família Vem no round Todas que vem Uma orgulha, ordem de rima Aê, quem gostou das rimas do JP Faz muito barulho Diferentemente Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do GDK JP, próxima fase Eu não tô contando errado, não Viu, Paulo? E aí, Vence Fala o nome Bravo Bravo Obrigado.